Eu cantei essa bola aqui, ó. Quando a Marina entrou para a campanha, sem receber um pedido público de desculpa, tem aí a coluna, tem o vídeo. Eu cantei essa bola, que esse papo de diversidade e representatividade ia ser só para inglês ver, ia ser só para lacrar e sinalizar virtude em rede social, e que na hora H, o tapete da mulher é o que puxa um primeiro. Por quê? Ou você trata com respeito e leva a sério essa coisa, de que a representatividade é importante, ou seja, de que ter aquelas pessoas que representam a mulher, o negro, o homossexual ali, no panteão dos ministros, é algo importante? Não é o que eu defendo, Fabiola. Eu defendo que na entrada é importante, no topo não. Mas este governo defendia isso no topo. Você não lembra a Janja subindo lá a rampa com toda a diversidade? Quando você tem esse tipo de lacração e todo mundo fica fazendo, olha que coisa mais linda, que coisa mais não sei o quê, é na cara que na hora do vamos ver, vão puxar o tapete, vai ficar só uma arada do jeito que estava, do jeito que era década de 50, entendeu? E é o que nós estamos vendo. E aí o que acontece? Todo mundo que se comprometeu publicamente, porque ficava falando, nossa, a diversidade chegou, teremos representatividade, é isso, não sei o quê, a pessoa já se comprometeu, que disse que aquele governo era da representatividade. Aí quando não está sendo, a pessoa fica com vergonha, porque errou, porque foi trouxa, porque foi enganada, e não abre a boca. Eu acho que tinha que parar de ter vergonha e abrir a boca, porque se as pessoas abrirem a boca e cobrarem, e mostrarem que realmente é importante para elas, que não era só palacrar e sinalizar virtude, o político acerta o passo. Ele não está acertando o passo, por quê? Porque ele sabe que é papo, ele sabe que é onda, ele sabe que é só palacrar na internet, que não está nem aí, se vai ter representatividade mesmo de mulher, de negro, de homossexual, não está nem aí essa galera. Então é por isso que o Lula faz isso, porque ele sabe que é conversa. Se fosse sério, Fabiola, o Lula é uma das mentes políticas mais brilhantes, tem uma sensibilidade enorme. Se tivesse um pingo de seriedade, aquele que subiu a rampa e não sei o quê, se tivesse um pingo de seriedade, ele teria acertado o passo. Ele não acerta porque ele sabe que não é sério.